Municipários da capital fecham acordo com a prefeitura e encerram greve de 12 dias. Torcedores da França e de Honduras mobilizados para o primeiro jogo da Copa do Mundo em Porto Alegre. Saiba como será a segurança e o esquema de trânsito para o acesso ao estádio Beira Rio neste domingo. A tradicional procissão marca homenagens no dia de Santo Antônio. Este é o Jornal da TVE que já está no ar. Os municipários da capital voltaram ao trabalho hoje depois de 12 dias de paralisação. Em assembleia nesta manhã a categoria aprovou a proposta de reajuste feito pela prefeitura e a retomada dos serviços aconteceu no início da tarde, exceto na rede pública de educação onde o retorno às atividades será na segunda-feira. Logo no início da manhã representantes do sindicato aprovaram em assembleia geral o mais recente acordo com a prefeitura incluindo reajuste salarial de 6,28% e do vale refeição para 17 reais. Já os dias parados serão compensados com jornada de trabalho ampliada. Nós temos um prazo de 180 dias para compensar essa carga horária que nós deixamos de prestar de serviços à comunidade. Isso foi acertado? Já está no acordo. A partir de agora nós estamos em estado de greve acompanhando a execução dessas pautas que foram aprovadas aqui. A categoria continua mobilizada acompanhando, trabalhando, mas acompanhando passo a passo essas negociações estabelecidas. Uma nova reunião está marcada para a próxima segunda-feira para esclarecer dúvidas e concluir as negociações. O vice-prefeito ressalta que o acordo só terá validade se o sindicato anunciar o fim das paralisações. Se é estado de greve, eu quero dizer que nós voltamos a estaca zero, porque nós fizemos toda uma negociação dura, difícil, cortando investimentos onde não poderíamos cortar, na educação, na saúde, na assistência social, nas obras, porque este valor, este montante, ele soma 157 milhões a cada ano de acréscimo na folha de pagamento. Então, nós não temos dinheiro disponível, você tem que tirar de algum lugar. E, portanto, foi um acordo com muito sacrifício para que terminasse a greve, porque uma greve prejudica todos os porto-alegrenses, todos, mas especialmente os nossos moradores da periferia. A seleção de Honduras chegou hoje à capital gaúcha, onde joga neste domingo contra a França. Torcedores dos dois países já estão na cidade à espera da estreia das suas equipes. Na primeira partida da Copa do Mundo, agora de 2014, aqui em Porto Alegre. Azul e branco. Grito de guerra. Cerca de 150 torcedores hondurens chegaram ao aeroporto Salgado Filho hoje à tarde. Alguns já esperavam pela seleção, que aterrissou na capital às quatro da tarde para jogar no domingo contra a França, na primeira partida em Porto Alegre. E a expectativa é grande. Já os torcedores franceses vão fazer do chalé da Praça 15 o QG para assistir a partida. A lotação é de 150 pessoas, mas espera que os dois mil franceses que residem em Porto Alegre tomem conta do local. A programação para os próximos dias é variada. Além dos torcedores, que vão chegar, assim, numerosos, também vai chegar a ministra dos esportes da França. Também vamos ter DJs franceses que vão vir animar a festa, que vão tocar em vários lugares e vários momentos. Sábado à noite vão tocar na Casa Bleu, que a gente está agora. Eles também vão tocar na FanFest no domingo às 1h30, 3h30. E também numa casa noturna que se chama O Pinhão, no domingo à noite. O chalé vai ser a nossa Casa Bleu, que é o nome do evento, que a gente vai fazer em cada cidade do Brasil onde a França vai jogar. É a primeira vez na história da federação que eles fazem um evento desse tipo para juntar a torcida, uma torcida junta, que vai poder fazer festa juntos, tomar uma junto e ir para o estádio Todo Mundo Juntos no dia do jogo, no domingo. Serão cinco jogos no estádio Beira-Rio. França e Honduras jogam logo mais no domingo. A partida seguinte é entre Austrália e Holanda, dia 18. Depois, Coreia do Sul e Argélia se enfrentam no dia 22. E Nigéria e Argentina jogam no dia 25. E a última partida, no dia 30, é entre o primeiro colocado do grupo G contra o segundo colocado do grupo H. Uma coisa é certa. A capital vai ficar tomada pelas mais diversas bandeiras. E a vitória do Brasil na estreia da Copa do Mundo repercutiu hoje nas ruas aqui da capital. Entre os torcedores, era possível encontrar desde gente mais entusiasmada até quem considera que a seleção canarinho apenas cumpriu o dever ao vencer a Croácia ontem. Então, isso é muito bom para o Brasil, porque ele vai pegar muitos times, as ganha. Vai ter time, né? E eles têm que estar já preparados para todos os tipos de jogos. Os mais fáceis e aqueles mais difíceis, que vai ter. Eu acho que o X é nosso aí, deram uma rateadinha no gol contra ali. Mas, eu acho que vai. Eu acho que o Fred deu uma ajudadinha, o juiz também, né? O Fred deu uma simulada ali naquele pênalti ali. Mas, o juiz apitou, é o que está valendo, né? O time bem mais preparado, né? Tem uma tradição, jogando em casa com aquela torcida. Tinha que dar isso aí, né? Não foi surpresa, não. Eu achava que ia ser mais fácil, né? Mas, hoje não tem mais jogo fácil. Hoje, até japonês está jogando. Mas, foi bom resultado. E depois do intervalo, veja como foi montado o esquema de trânsito e de segurança para o primeiro jogo da Copa do Mundo em Porto Alegre neste domingo. Nós já voltamos. E depois do intervalo, veja como foi montado o jogo da Copa do Mundo em Porto Alegre neste domingo.